Estou sentindo Vai pessoal Vai Guilherme Rapaz seu O Gilmanino tem boquinha com ele Aqui tem tanta viga O negócio é sério Tem uma vigazinha aí né Tem tanta viga aqui Pois é E a parte interna Tudo agora é gesto né É Não pode nem arrumar uma rede Tchau 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 Eu fui para Recife, viu? Doce em Recife, para colocar... Trabalho certo, correto, o trabalho desse não precisa mesmo de matrita de forma alguma, é só força humana Acaba aqui em semato, tem que comer soitoicinho, mocotó, lutando... Uma mão de vaca aí, tem que comer forte Elas comer frango, isso dá certo não Toda semana frango, comer frango, não aguenta não Comer carne, mocotó, bucho de boi Feijão e barba Feijão e barba, hein? Buscuz Com a chave dentro, buscuz Comer de homem Me manda assim, né? Eu sou apaixonado por buscuz Rapaz, eu... Eu gosto de buscuz Dependendo do horário A vez na manhãzinha, café assim e... A noite eu... A mim uma coisa do almoço é janta É Um pouquinho, né? Ele é pesado Tem que comer buscuz a noite não é morrão Bairro bom, cresceu muito, viu? Cresceu Cresceu Decidimos para uma cidade, né não? É É Os prefeitos não querem não Querem nada Aqui para uma cidade não Que é não Porque esse não é os pés Pés do empolho da cidade, né não? Pés, pés do brujo O sol é forte, a massa é forte A junta de tudo O cabelo vai ficar igual a jabuação dos guaiarapas É Do acamarajibe É Uma cabelha grande É Cabelha Olha o bairro da pesquisa O que continua aqui? Cranho Onde vem? Concentro Dessor Onde vou ficar mais? Tem a manhã de nitro Qual deal o relação? A mesma... Não vai! 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 Vai fazer uma fladeireira Com a mudançoninha Com a mudança Coloca Saque Choice Boa de um segundo ele entende mais do que ela, sabe assim? aham aí eu pedi para fazer para o português é eu quero que você faça com frela, deixar as regras aí a paredinha está sempre derrubada galera, olha aí eu não vou derrubar a parede nunca comé esquivado sempre tem que ser de cima pois é, de cima para baixo tem gente que derruba o contrário vamos dizer assim uma exploração que não tem que não tem perigo nenhum, você pode estar no país baixo é aqui é uma diária bem paga aqui é 150 reais bem pago porque o homem aqui acaba tendo um fedeiro dele pode pagar com amor e carinho até uns meia colher por aí de ave maria olha aí galera é outro apartamento claro eu quero que você, quando ele é pronto, você faça isso você vai pronto todo na sede da casinha, você vai fazer isso é, Deus quiser vou fazer, com muito amor e carinho o senhor o senhor mostrar aqui, eu vou estar no canal hoje o senhor quer saber quem eu sou meu trabalho, veja o vídeo no canal faz tudo na casa aí o senhor, onde as pessoas olharem chegou aqui ó uma besteirinha aí ó o senhor o senhor o senhor rapaz rapaz realmente é outra bigazinha né senhor é rapaz olha aí galera tem fedeiro tem fedeiro meia colher ele passa o dia todinho para derrubar uma parede dessa e aqui ó vamos aqui vamos aqui aí vai pela fé tá 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 a 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 depois que ele é pronto, você dá o nome do canal do youtube, viu? eu na hora quer pra nós assistir, né Felipe? é é e os meninos lá Felipe, é de maior? não ainda não, ainda não vai ficar agora em agosto mas trabalha, dez, seis anos de idade o trabalhador, eu estou vendo ele na luta aí é hoje em dia você não pode ficar parado não porque é pior, né? até uns ferrinhos pra fazer lá é pessoal, aproveitando os ferros ele vai precisar desses ferros pra fazer uma bancada debaixo da pia bateleira é bateleirazinha tá fazendo aí maior daqui a pouco pessoal, vai fazer a limpeza aí pra dar continuidade na obra é vai abrir uma parede ali, ó vai mesmo? abrir uma porta ali, um metro e vinte uhum deixar aquela outra e derrubar aquela outra é mesmo rapaz? é pode derrubar porque lá tem viga, né? pode derrubar porque lá tem viga não, não, não não vai ser a parede toda não vai ser só um metro e vinte sei só, pra fazer a abertura aqui a cozinha é a porta ali vai fechar lá puxar lá puxar lá onde ele entrou ali agora e abrir não tá aquela janela ali, ó não tá aquela não tá aquela mas rapaz, como saiu olha como saiu olha pessoal, como já saiu já, ó o aparelhinho derrubou e depois nós vamos atingir mais e vai o aparelhinho derrubou olha pessoal, o aparelhinho derrubou estamos encerrando esse vídeo por aqui e depois vamos aí mostrar para você o trabalho aqui do seu Juvanildo aqui, Pedro Juvanildo ele é de Recife e trabalha aqui em João Pessoa meu irmão, olha aí você é do Rio Grande do Norte, né? aliás, qual a cidade? eu sou de Nova Cruz Nova Cruz, Rio Grande do Norte lá perto da Santa lá tem uma santa lá, né? é olha aí galera, como ficou bonito aí o apartamento só o filé um abraço até daqui a pouco com outro vídeo tchau pessoal, Deus abençoe olha aí